Colombo City, só as pura do Mandela Ah, galera! Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo, caralho O Thiago Mendes, ele que é só com nós Já é o DJ Thiago Mendes, solta essa porra, vai! Ela vai deslizando, gostoso vem deslizando Gostoso vai deslizando, na pica de criminoso Ela vem deslizando, gostoso vem deslizando Gostoso vai deslizando, na pica de criminoso Vai! Pula! Pula! Só choquetão, po radão, po radão No cu da novinha, só soca down No cu da novinha 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 Diretamente Love Funk House Esse é o DJ Roca De Osasco pro mundo, cara O Thiago Mendes Ele quer só pra nós Só com essa porra, vai Ela vai deslizando Gostoso vem deslizando Gostoso vai deslizando Na pica de criminas Ela vem deslizando Gostoso vem deslizando Gostoso vai deslizando Na pica de criminas Vai pula Vai pula Vai pula Vai pula Pula, 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 p Eu tudo da nozinha Eu tudo da nozinha Diretamente Love Funk House Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo, cara O Thiago Mendes, ele que é sacanagem É DJ Thiago Mendes, soca essa porra, vai